Como orienta a Federação PT, PCdoB, PV? A Federação PT, PCdoB, vota sim. O Brasil voltou, voltou com suas políticas públicas, suas políticas sociais, suas políticas que vão garantir direitos ao nosso povo e, nesse caso, a moradia. Infelizmente, muita gente teve que voltar a morar na rua, está sem um teto, sem um lar. E o Minha Casa Minha Vida, para atender a faixa 1, justamente esse povo que mais precisa, é um compromisso do governo do presidente Lula. Como nós já tivemos, em anos anteriores, em governos anteriores, o presidente Lula reconstruir no Brasil com medidas importantes. Por isso que votamos sim e aproveito e parabenizo o relator, deputado Marangoni, por ter trabalhado o texto, conversando com todo mundo e garantindo o texto que tem acordo com todos.